Olá, vamos dar início à nossa segunda aula da semana, hoje é dia 22, dia 22 vamos dar início, nós teremos como conteúdo de hoje a separação de sílvas, dos monossílvas e os monossílvas tônicos. Os monossílvas são palavras formadas apenas por uma sílva, eles se dividem em, classificam em tônicos e átomos. Tônicos são fortes, possuem acento, átomos são fracos, não possuem acento. Os monossílvas não são utilizados, os atos são utilizados sozinhos na frase, não recebem acento. Tônicos podem aparecer sozinhos em uma frase, pois podem ser considerados como substantivos, adjetivos, adverbos, pronomes, numerais ou verbos. Os monossílvas tônicos classificam em tônicos, terminados em á, ás, é, ó e ós. Nós temos aí os exemplos, fé, vó, nós. Primeira regra, recebem acento tônico, os monossílvas tônicos terminados em á, é e ó. Seguidos ou não de é, então se estão seguidos ou não de é, eles recebem acento tônico. Pá, fé, nó, traz. Então, eles trazem os acentos tônicos. E independente de ter ou não, de ter ou não, de ter ou não acento. Os monossílvas tônicos terminados, eles são monossílvas terminados. A, ás, é, 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 ó, ós. Novamente, para que você assimile bem e guarde. Pá, pé, ó, os, pés, pás, cás. Monossílvas. Pronunciado de forma fraca, não apresenta sentido próprio. Né, eles não são acentuados, ligam os elementos de uma frase, né? São usados monitoramente junto com o artigo, com o pronome. As regras de acentuação, as paroxítonas, todas são acentuadas. Para o paroxítonas, todas são acentuadas. Para o paroxítonas, todas são acentuadas. Exemplo, as terminadas em A, E, O, N, N. O paroxítonas são acentuadas, terminadas em A, E, O, nós já vimos. E os molossílabos tônicos são acentuados, terminadas em A, E, O, S, E, Pá, Fé, Sol. Vamos completar esse quadro. Esse quadro está lá no seu livro. Abra lá para a gente completar. Na próxima aula a gente vai corrigir. Tchau, tchau. Bons estudos. OPEC. 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 OPEC.